Esse é meu rio Você é a favor ou contra a automedicação? Cida Moraes, Cida Confere, esteve lá. Querem ver a resposta? É só ficar no nosso canal. Esse é meu rio Você pratica automedicação? Cida Confere e vai pro povo. Sim, sim. Sim? Júlia, o que você compra na farmácia? É, aspirina, remédios mais usuais, assim. Automedicação ou não? Sim, acho que sim. Não, não. Geralmente eu vou ao médico, eu não sou hipocondrigo, sou contra você se automedicar, acho que você tem que buscar o profissional. Não, não. De jeito nenhum. Eu já nem gosto de tomar remédio. Um pouquinho, um pouquinho. Demorou pra responder. Não, porque depende, né? Eu entendo um pouco de alimentação, eu me automedico com algumas coisas naturais, mas também se eu precisar às vezes ir pro médico só pra tomar um anti-inflamatório, vocês já sabem, é uma lesão que eu já tenho. Às vezes eu sei um pouco, eu posso tomar um anti-inflamatório, alguma coisa assim. Entendeu? De repente eu posso fazer. Acho que todo mundo faz, eu pelo menos tô falando a verdade, né? Nada, eu não sou a favor de remédio nenhum. Cara, tu é macho mesmo, não toma nenhum remédio? Não tem certeza nenhum. Pra dor, nada? Pra nada. Ah... Passa naturalmente. Sim. Sim. Sim, dependendo do que eu tenho, sim. Sim. Olha pra lá. Sim. Sim, sempre? Sempre. Não sei, eu não sei nada a respeito de remédio. Ah, depende, depende. Eu tomo, sei lá, gripe. Gripe, né? Ele vai lá. É, compro um xarope. Não vou falar o nome. Não, não, nome não. Uma dorzinha de cabeça? Não, pra dor de cabeça não. Não. Eu tomo, acabo tomando muito pra gripe que acaba sendo pra tudo, né? Dor de cabeça e tal. E que não... É, mas seria isso. Sempre, sempre, sempre. As mulheres, assim, consomem muito mais remédio que os homens. É, se tivesse algum problema mental, talvez. Qual remédio que você quer, você chega e compra. Começa a olhar a drogaria como uma loja de conveniência. Não, não. Aí já é demais. Acho que é só quando eu tô com algum incômodo que eu já sei como resolver, assim. Não. Como as pessoas, sim. Eu tomo buscopan quando eu tô com cólica e olho lá. Acho que mais as mulheres. Elas gostam de se automedicar. O hábito que a gente vai adquirindo ao longo da vida, enfim. Tem uma dorzinha, vai lá e compra. Com certeza. Acho que as mulheres, elas têm mais vontade. Elas já veem mais a loja como a... A que audácia! Farmácia como conveniência, né? Não. E você acha que as mulheres veem, visualizam mais a farmácia como uma loja de conveniência? Elas gostam de se automedicar. Mas, por que você acha isso? É o que eu vejo mais, é o mais constante. Não, acho que não tanto. Mas acho que elas consomem mais que os homens. Cara, eu acho que elas consomem. Acho que sim. Quem que é mais hipocondríaco, o homem ou a mulher? Depende. Se for um homem gordo, ele é mais hipocondríaco. A mulher... A mulher... Eu acho que não. A mulher vai tranquila. Mas o cara, né? O cara que é um pouquinho mais pesado, assim, ele... Vai ser mais hipocondríaco sim. Qualquer dorzinha de cabeça ou de coração, Ah, meu Deus, estou desencarnando. Né? Acontece isso. Eu acho que... Eu acho que o homem é mais. Eu vou na farmácia. Eu estou indo lá que eu tenho uma dor de garganta. Tem que ir em uma loja de conveniência. E para terminar, as nossas homenagens são sempre alguém que merece. E essa Companhia Guerreiro merece muito. Jorge Fajala e Ana Machado, que batalham para um espaço maior. Um espaço da cultura, um espaço do saber, um espaço da educação e eternizar o nosso teatro. Jorge Fajala, Ana Machado, o final do programa é para você. Vamos embora. Contra quem? Contra tudo. Ah, é? Até contra nós. Contra tudo. Cumpra sua tarefa no posto derradeiro, onde a revolução te colocou. É preciso jogar fora a mão direita, a mão armada, a mão do século do progresso. Não mais a bomba, meu povo, mas a música que vem do tempo novo. Ai, 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 assim você mata o papai. Prepara, agora é hora do show das poderosas. Pra frente, Brasil, eu sou da copa. Não, ACBI, vamos novamente ao país do pão e circo. É um tempo novo. É uma nova era. Paraíso, Senhor. Agora, paraíso, agora. Vamos lá, Jorge Leu. Paraíso. Agora. Paraíso. Agora. Paraíso. Agora. Paraíso. Agora. Paraíso. Agora. Paraíso. 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 Supervígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões. 81-2266-4547. Supervígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Ótica Premium. Aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado ótico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium. Sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde de Pirajá, 82. Loja 109. Galeria Central Ipanema. Em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Supervídeo produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017.